Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Tô começando aqui mais um vídeo pro canal, vou vlogar pra vocês aí meu dia, minha rotina. Não esqueça de comentar o que tá achando dos vídeos, se vocês estão gostando. Já deixa seu like, inscreve aqui no canal se não for inscrito, pra fazer parte da nossa família. E também ative o sininho de notificação pra vocês serem notificados dos próximos vídeos. Então é isso, tinha que ir te falar, bora pro vídeo. Gente, acabei de colocar a Ravê pra dormir. Sonequinha dele da manhã e eu confesso pra vocês que hoje eu não tô muito animada, não. Quem acompanhou, se por acaso... Não, vamos lá. Se acompanhou o vídeo das compras, viu o que eu falei, né? Que no próximo vídeo eu ia mostrar limpando a geladeira, aí organizando. Gravei o vídeo, limpando a geladeira 10 horas da noite. Gente, eu gravei o vídeo organizando a geladeira pra vocês. E... Não sei, simplesmente sumiu do celular. Tem duas coisas que pode ter acontecido. Ou meu esposo apagou. Ou ele pode ter passado pra outra parte. Mas se vocês viram, com certeza, se vocês viram o vídeo, né? Da Leona pra na geladeira organizando. Foi porque ele colocou em outra parte. Aí deu pra me postar. Se vocês viram, vocês vão estar vendo esse depois do vídeo, né? Da geladeira. Mas se vocês não viram, foi porque não sei, deu B.O. Então, esse vídeo, se não der certo da geladeira mais, vai sair bem em tempo real. Eu tô gravando hoje. Hoje é... Quarta-feira. E vocês vão estar assistindo ele na... Na quinta. Já é quarta? É, já é quarta. Vocês vão estar assistindo ele na quinta-feira. Gente, eu também tenho outro vídeo que eu gravei. Fiz bolo, ó. Tá até aqui. Gravei tudo pra vocês. Mas, infelizmente, sumiu de celular. Não sei se foi o Dano que apagou, não sei. Mas vamos ver, né? Se saiu no canal, foi porque deu certo. Mas se não saiu, gente, me perdoa. Não... Não sei. Mas a Bia acabou de dormir. Aí ele tá dormindo, tirando a sonequinha dele. Gente, agora são 9h54. Aí o que é que eu vou fazer? Eu ainda não tomei café, não comi quase nada. Só comi um pão, eu acho. Aí eu vou pegar agora e vou colocar... Cuscoitos pra mim cozinhar. Pra eu comer. Porque eu tô com fome. E eu amo cuscoitos com ovos fritos. Então, eu vou fazer isso agora. E vou comer. E em seguida, eu já vou voltar com vocês pra gente... Fazer almoço, né? Eu vou fazer uma comida bem simplesinha e bem rápida também. Porque... Tá bem corrido, né? Já vai dar 10 horas. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou cozinhar um feijãozinho. Vou fazer um arrozinho refogado no alho. Não sei. Eu vou mostrando aí pra vocês o que foi acontecendo por aqui. Mas é isso. Agora eu vou colocar meu cuscozinho pra cozinhar. Um pouco de olheira. Vamos lá, né? Meus amores. Voltando agora aqui pro vídeo. Eu coloquei uma água lá pra esquentar pra mim... Pra ir esquentando, na verdade. Porque daqui a pouco eu vou colocar uns batatas pra cozinhar. Pra fazer um purê. Eu não vou fazer feijão. Fazer só um arroz, frango, purê. E talvez uma saladinha, vinagrete, né? Mas, pessoal. Eu queria muito falar pra vocês o canal da minha cunhada. Da sua Elane. Mãe de menina é o nome do canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição do meu vídeo. E passando aqui na telinha. Já tem vídeos... Vídeos, não. Vídeo meu com ela. Aqui no canal. Mas eu vou deixar aqui pra vocês irem lá. Ela tá rumo aos 300 inscritos dela. E eu sei que vocês são aí minhas inscritas fiéis. Que sempre que eu falo de canal aqui, vocês sempre vão lá. Gente, eu tô sempre acompanhando. Tô sempre vendo que vocês tão indo lá mesmo, real. Então, vão lá no canal da minha cunhada. Se inscrevam por lá. Curtam e ativem o sininho. Os vídeos dela é muito legal. Ela tem uma princesa linda, 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 linda. Minha sobrinha, né? A Isadora. A Isadora já apareceu aqui nos vídeos, né? Então, vão lá, gente. Ela tá rumo aos 300 inscritos. Vamos ver se ela consegue bater aí essa meta. Eu conto muito com a ajuda de vocês, né? Esse vídeo é em collab com ela. Ela tá gravando lá também pro canal dela. E eu vou tá lá curtindo o comentáriozinho de vocês. Coloque lá a hashtag pela Isabelamãe de um príncipe. Que eu vou tá lá curtindo o comentáriozinho de vocês. E eu vou ficar muito feliz. Eu sei que ela também vai. Então, é isso, pessoal. Agora, vamos continuar aqui, né? Bom, gente. Eu vou colocar a batata pra cozinhar agora. E eu gosto de colocá-la já descascada. Isso. Eu gosto de colocá-la já descascada. Eu não gosto de colocá-la, cozinhá-la com a casca. Pra depois descascar, sabe? Eu gosto de descascar ela logo. Porque depois que ela cozinhar, eu só amasso ela e já faço o purê. Então, vai ser assim que eu vou fazer hoje. Eu já vou descascar ela. Eu vou fazer ela do meu jeitinho, gente. Ela não é ele do purê, né? Eu acho que é masculino. Mas é isso. Tô pegando aqui, ó. As batatas. Batata e cebola. Tô pegando aqui batata. Agora sim. Pra mim fazer o purê, né? E eu vou aproveitar e já vou cozinhar pro Javi, né? Eu vou fazer pro Javi o chuchu, cenoura e batata. Pra ele. Aí eu já vou pegar tudo aqui certinho. Pra eu fazer pra ele, né? Mas é isso. Vamos lá. Bom, gente. Ó, hoje eu vou aqui comer. Eu gosto de ovo assim, gente. Na verdade, quase todo meu é quase tostado. Mas eu gosto assim. E vou comer agora. Já coloquei batata pra cozinhar. E já preparei um arrozinho refugado. Já tá cozinhando também. E agora eu tô aqui sentadinha. Vou comer e resolver algumas coisinhas aqui do canal. Tô ajeitando alguns vídeos. Programando certinho. E gente, eu queria muito, 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 muito pedir pra vocês compartilhar os vídeos. Se vocês não tem noção de como é importante pra gente que tá começando agora. Quando sobe um inscrito. Quando sobe dois, três. Vocês não sabem como isso é importante. Como isso nos ajuda. É muito, muito, muito difícil. Pra quem tá começando agora. Confesso pra vocês que às vezes dá muita vontade de desistir. Dá. Muita vontade de desistir. Mas, gente. Quando você pensa. Porque toda vez que eu posto os vídeos. Que eu volto lá depois. E tem um monte de comentário falando que estão gostando dos meus vídeos. Que, sabe. Muito comentário lindo, bonito de se ver. Que é o que dá força e é pra gente continuar. Mas, é muito difícil a gente ter que conseguir 4 mil horas assistidas. E mil inscritos. Então, imagina aí. Pra conseguir 4 mil horas assistidas. É muito difícil. Então, eu peço pra vocês que, por favor, compartilham muito esses vídeos. Os vídeos, né. E quem compartilhar, comenta nos vídeos, né. E eu tô compartilhando os vídeos. Que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Vocês vão estar me ajudando de coração mesmo. Mas, é isso, pessoal. Vou tomar café agora. Agora são 10 e meia, gente. E agora que eu tô comendo. Quando chegar meio-dia, tô contada de almoçar. Não tô. Porque comendo hora dessa, né. Aí, o Ravi continua dormindo. Ainda. E depois eu volto pra me finalizar o almoço, né. Vou fazer uma comida bem simplesinha. Bem rápida. Também vou colocar a comidinha do Ravi pra fazer. Aí, quando o Ravi acordar. Eu vou dar uma frutinha pra ele. Porque é 10 horas. Mas, como ele tá dormindo. Eu vou dar uma frutinha pra ele quando ele acordar. Mas, é isso, né. Vamos comer. Acabei de tomar café. Olha quem acordou. Olha como esse menino fica. Pera aí. Deixa a mamãe ajeitar você. Solta. Calma. Calma aí, galutinho. Calma aí, galutinho. Eu vou ajeitar ele aqui, gente. Já volto. Oi, meninas. Já vem. Aqui, ó. Diga oi, meninas. Oi. Antes de ver. Vou tirar essa roupinha dele agora. Eu vou colocar uma roupa fresquinha e trocar a farinha dele. Aí, agora é que vem o desafio. Vamos ver se ele vai deixar terminar o almoço. Porque ele não tá ficando no carrinho mais. Ainda falta eu organizar essa cama. Mas, depois eu arrumo, né. Vou trocar ele agora. E aí, agora é que vem o almoço. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head. I can't look at your eyes. You're a kiss, I'll spend my skin. E aí, agora é que vem o almoço. Gente, o arroz aqui, ó. Já tá secando. E aqui, ó. Já cozinhou também. Embaçou tudo. Vou agora fazer o purê. E aqui tem esse frango aqui que tá descongelando. Coloquei um pouquinho de água pra ver se ajuda. Pra mim, fritar ele também. Aí, eu vou fazer o purê agora. Pronto, pessoal. Aqui eu já vou preparar o purê. O arroz aqui, ó. Tá quase secando já. Tá praticamente pronto. Aí, aqui eu coloquei meia cebola cortadinha. Meia cebola pequena. E meio dente de alho. Porque os dentes de alho que eu tenho aqui, eles são bem grandes. Então, eu coloquei meio. E uma colher dessa aqui, de manteiga. Gente, lembrando novamente. Eu vou fazer do meu jeitinho, né? Do jeitinho que eu sempre fiz. Do jeitinho que a gente gosta aqui em casa, né? Então, esse é o meu jeitinho. Mas aí, você faz do jeito que você quer, né? Mas é isso. Agora, eu vou deixar fritar aqui. Dar uma douradinha. E aqui, ó. Eu já amassei a batata. Tá vendo? Vou colocar lá. Eu gosto com muita manteiga. Quanto mais manteiga colocar, melhor. Pelo menos, eu coloco uma dessa aqui bem cheia. Gosto muito de manteiga. Então, é isso. Agora, deixa dourar aqui rapidinho. Vou colocar a batata e o leite. E acertar o sal, né? Gente, por aqui, como vocês viram, né? Eu já fiz o purê. O arrozinho também já ficou pronto. Ó. Não, filho. Aí, só falta eu cortar esse frango aqui. Que ainda tá bem duro. Tá bem congelado. E o Ravi tava com o pai. Aí, foi um tempinho de eu fazer o purê, né? O Ravi já comeu uma frutinha. Também. E agora, gente. Eu vou ver se ele fica aqui no carrinho. Pra mim, corta ali o frango. Tentar, né? Pra mim, já ajeitar ele. Pra fritar. Pra fritar. Pra fritar. Porque já é 11h26. Então, já tá tarde. Eu preciso fazer isso rapidão aqui. Porque senão o Dani vai chegar e não tem nem almoço pra ele, né? Mas é isso. Vamos lá. Meus amores, tô voltando agora no vídeo. Uma e meia da tarde. Nem mostrei mais nada, gente. Pra vocês. Nem almoço, nem nada. Ravi deu uma crise de choro. Chorou muito. Super estressado. Não queria almoçar. Eu coloquei o almoço dele, né? O almoço chegou. A gente foi aqui no sofá. Ele começou a chorar. Chorando. Super estressado. Sabe? Bem irritado. Aí, eu coloquei o almoço pra ele. Eu fiz cenoura, batatinha, chuchu. Coisinhas que ele gosta. Fui dar pra ele. Ele chorando. Bem estressado mesmo. Sabe? Só que não é aqueles berreiros. Era chorando. Reclamando. E, nossa, gente. Deu muito trabalho. Pra vocês entenderem. Eu fui almoçar agora. Acabei de almoçar agora. Dei mamar. Ele dormiu. Aí, eu fui correndo almoçar. Porque eu não consegui. Eu tive que ficar com ele. Meu esposo tem que almoçar. Porque ele ia voltar pro serviço, né? Então, foi bem complicado. Mas, depois ele acalmou. Aí, eu deitei com ele. Dei mamar. Deitei com ele. Ele dormiu um pouquinho. Aí, eu vim correndo almocei. Vim falar com vocês. Mas, foi intenso, gente. Aí, nem deu pra eu mostrar nada pra vocês. Mas, foi basicamente aquilo, né? O nosso almoço que eu falei pra vocês. Que eu mostrei um pouquinho. Eu não fiz só o vinagreto. Que eu não fiz. Mas, fiz purê, arroz. E a carne fritinha. E o frango, né? Mas, foi isso, pessoal. Aí, agora, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa sonequinha dele pra me dar uma geral na casa, assim, bem rápida, sabe? Eu não vou deixar nem... Eu não vou nem falar aqui muito. Vou deixar aqui só gravando o celular pra vocês irem acompanhando aí. Porque eu preciso dar uma limpadinha aqui na casa, sabe? Preciso arrumar aqui o sofá. Porque a gente comeu aqui. Aí, sujou. Tem arroz pra todo lado aqui. Então, eu vou dar uma organizadinha aqui na sala. Eu vou limpar o balcão. Eu vou limpar o fogão. Eu vou arrumar o quarto, ok? Eu não fiz nada hoje de manhã. E é isso, meus amores. Isso aí eu vou deixar passando aqui pra vocês. E gravando aqui pra vocês, né? Mas, vamos lá, gente. Gente. Falei pra vocês que o Ravi tava dormindo. Tô posicionando o celular aqui. E só foi o tempo de eu ir ali na casa da minha cunhada rapidão. E quando eu cheguei aqui, o Ravi já tava acordado. Ele já tava acordado. Gente, tá tão tenso essa fase do Ravi que... Acho que eu já falei isso umas mil vezes aqui nos vídeos, né? Mas, tá muito tenso, gente. Muito tenso. Muito tenso mesmo. Não tô conseguindo fazer nada. A minha sorte é o meu pai. Que tá me ajudando. Ele fica com ele. Mas, tá muito complicado pra mim. Tá bem complicado mesmo, sabe? Tem hora que eu paro e até choro. Porque... Gente, ser mãe também cansa. É cansativo. E quando a mãe, ela fala que... Fala isso que eu falei. Essa frase, ser mãe cansa. Ela não tá querendo dizer que tá cansada do filho, não. Porque, gente, nós somos de carne e osso. Nosso corpo... É de carne e osso. Nosso corpo físico cansa. E cansa muito. É muito corrido pra mim. Nossa... Bem cansada. Tem... Foi até ontem à noite. Me deu uma crise de choro. O Ravio foi dormir meia-noite. Eu com muito sono. Muito cansada. Aí, minha esposa me ajudando. Só que mesmo assim... Nossa, é muito cansativo, gente. Muito cansativo. Porque minha esposa trabalha, né? O dia inteiro. Ele trabalha aí o dia inteiro. E praticamente só fica eu e meu pai. Porque o meu irmão que mora com meu pai, ele... Me acha que esse negócio de internet, de canal de YouTube também. Então, ele precisa estar ali focado naquilo. E praticamente só eu e o pai, né? Então, é bem puxado. A minha sorte ainda é que o pai, às vezes, assim, ele faz comida. Aí, já é uma ajuda muito boa pra mim, né? Mas tá bem corrido pra mim, gente. Bem corrido mesmo. E aí, já é uma ajuda muito boa pra mim. E aí, já é uma ajuda muito boa pra mim. Eu sei que você me ama 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 Aí na próxima pessoa naquinha dele Eu vou direto lavar louça Que tem muito, por sinal Aí eu lavo a louça E depois passo um paninho aqui na casa, sabe? Pra ficar tudo bem limpinho Então é isso Agora eu vou dar uma pra Javi Escaplar aqui com ele Meus amores Javi dormiu Agora são quatro e meia da tarde Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tomando um iogurtezinho com biscoito Fazendo lanchinho da tarde Mas assim que eu termino aqui, gente Eu já vou correndo Lavar lá a louça Pra ver se dá tempo Porque eu tenho muita louça Pra lavar Mas é isso, pessoal Aí quando eu for Eu mostro tudo pra vocês Javi dormiu, né? Tava dormindo Soninho de boa Espero que ele demore dormindo, né? Porque o soninho dele tá durando muito pouco Mas Vou ver se eu Como aqui Bem rapidinho pra mim lá Pra dar tempo, né? Empty streets But I keep searching for your trace in the dark Losing myself in the endless memories of the end right from the start You're an obsession in my head, I can't forget Your eyes Your kiss will spring My skin will feel so empty inside Gente, olha só Quem acordou só agora Agora já é 5h57 Vou falar com vocês bem rapidinho Eu tenho que liberar o vídeo agora 6h Mas o Javi acordou só agora Dormiu muito, 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 muito Lavei essa louça todinha aqui A louça lá do pai também Deu pra fazer muita coisa Ele tava só sentadinha descansando ali Aí ele acordou A gente tá com a bochecha vermelhinha Dormiu muito Meu amor Vou dar um mamazinho pra ele agora A gente liberar o vídeo pra vocês Aí daqui a pouco eu volto pra falar com vocês É filho Pessoal, tô voltando agora aqui pro vídeo Agora são 8h15 da noite É, o Dano já chegou, claro, né Aí ó, ele tá aqui com o Javi Dá oi, amor Oi Eu precisava que você ia falar oi, amor De novo Mas ele tá aqui com o Javi Ó, eu ainda nem guardei louça Nem nada Mas tava aqui dando uma pré-editadazinha no vídeo E vi que já tá um tamanhozinho bom Então já vou finalizar ele por aqui com vocês E já vou começar Para chegar pra mim Tá na hora de dar banho no Javi Porque tá na hora de dar banho no Javi Aí eu vou encerrar esse vídeo E vou começar outro agora Aí o Dani Que vai dar banho nele Então vocês aguardem aí o próximo vídeo Pra vocês verem aí a rotininha da noite do Javi Como que a gente faz Na verdade fica mais por conta do Dani Ontem ele deu banho Hoje ele vai dar de novo E quem só coloca ele pra dormir assim à noite Só é ele A parte de colocar pra dormir assim da noite É o Dani que tem essa função dele Então vai ficar pro próximo vídeo Porque esse aqui senão vai ficar muito grande Mas é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado De ter acompanhado aí meu dia Ele apagou mesmo os vídeos Não foi que eu falei pra vocês Então não vai ter como eu postar no canal Mas ele chegou meu dia Ficou desesperado Porque ele apagou Acho que sem querer Sem sei lá Não sei se esse aqui apagou Mas é isso, né Mas eu vou gravar Já gravei esse agora Vou começar outro vídeo Pra não deixar falta vídeo aqui no canal Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva aqui no canal Se não for inscrito Pra fazer parte da nossa família E também ative o sininho E notificação Pra ficarem por dentro De tudo que eu postar aqui no canal E receberem tudo em primeira mão Então é isso, meus amores Fiquem todos com Deus Um big beijão E até o próximo vídeo Tchau